Olá, seja bem-vindo ao canal Arquivo Games, você que não é inscrito ainda se inscreva aí no canal, deixe o seu like, que ajuda a subir o canal, faça algum comentário. Eu vou começar aqui fazendo a gameplay do Giana Sister Twister Dreams, a parte 1, capítulo 3. É um jogo bacana, legal, de plataforma, 2D e é muito bacana, você vai assistir agora, continuando a gameplay das anteriores, muito colorido, bem divertido. Aproveita aí, vamos começar. Tá vendo, ela muda de... conforme muda o personagem, são duas irmãs, o cenário também muda. Pra cá não tem nada, tem que abrir a pontinha aqui, pra cair aqui, né? Opa! Tem que abrir a pontinha aqui, irmã. Tem troço aqui pra cima, hein? 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 Vamos ter que subir em algum lugar, então eu não sei onde que é. Ei! Aeee! Aqui, ó. Nessa água viajei e já era Já fomos pra cá Tá passando aqui Aqui vai ter que mergulhar Opa Mais mergulho Pode encostar nesse negocinho roxinho De novo Aqui não tem nada Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, 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 tô Tô, eu vou cair aqui não Cair aqui não, você cai aqui Pra essa menina aqui Bom, minha irmã é a verde O outro é roxinho Isso aqui Aqui, cara, quebrei viiiiiiiiiiii RAPA olha só viiii 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 tá certo vou chegar naquele ae pegamos eu vou pegar em foi quase eu vou pegar em 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto